O programa que chega junto e mostra tudo pra você está aqui em Valparaíso de Goiás. Isso porque um cadáver foi encontrado no meio dessa mata. Os detalhes de toda essa história você acompanha agora com exclusividade no seu Def Alerta. Essa ossada foi encontrada por funcionários da Saneago, aqui ó, nesse matagal que fica em Valparaíso de Goiás. Aqui, um local de difícil acesso e os funcionários já estavam andando no meio deste mato, como de costume, para encontrar madeira que possa ser utilizada, inclusive, para o trabalho deles. E foi exatamente aí que assim que ele percebeu que se tratava de um crânio humano que ainda estava com um boné dentro deste matagal. Policiais civis aqui de Valparaíso de Goiás já começaram as investigações, fazendo então um levantamento em toda a área. A área é essa que fica bem aos fundos dessa estação de tratamento da Saneago, aqui em Valparaíso de Goiás. O corpo foi encontrado no meio daquela mata. Ao redor, bem próximo ao corpo, bolsa, batom, dois tênis, meias, fio dental, escova de dente e vários objetos, todos femininos, de adolescentes, o que preocupa e chama a atenção ainda mais dos investigadores. Os policiais militares do 20º Batalhão aqui de Valparaíso estão guardando toda essa área até a chegada da Polícia Científica aqui do Estado de Goiás e também do Instituto Médico Legal para fazer a remoção desses restos mortais. Tudo já está sendo investigado. Há uma suspeita de uma menina, uma mulher de 21 anos de idade que desapareceu nessa região, mas ainda muito cedo para afirmar quem é essa vítima, encontrada há pouco mais de dois anos depois. DF Alerta, a Real, sem caô. DF Alerta DF Alerta